Oi galera, tudo bem por aí? Bora de informação do Atlético pra vocês, mas antes deixa eu pedir pra vocês curtirem o vídeo, compartilhem, espalhem, sininho de alerta, porque se tiver vídeo novo vocês recebem as notificações e bora se inscrever aqui no canal que tem muita informação do Furacão e tem informação quentinha pra vocês que a gente acabou de confirmar nesse sabadão à noite, zagueiro Marcos Vitor, que pertence ao Bahia, chega por empréstimo ao Atlético nos próximos dias na verdade é reta final de janela, agora nessa metade do ano, então o Atlético agilizou Marcos Vitor, que tem contrato até 2027 com a equipe do Bahia, não vinha sendo utilizado lá pelo técnico Rogério Senne e por isso o Atlético conseguiu firmar esse empréstimo até metade de 2025 com o Furacão Marcos Vitor chega nos próximos dias em Curitiba pra realizar exames médicos, assinar contrato com o Furacão e trabalhar, até porque o Atlético precisa de zagueiro, né, por exemplo, pra partida contra o Palmeiras o Thiago Heleno tá fora em razão de um desgaste físico, de dores no ombro e tudo mais e o Atlético tá no limite com o número de zagueiros e, né, dentro daquela política de negociação do presidente Petralha bom, barato, oportunidade de mercado porque agora na metade do ano não é a intenção do Atlético gastar beleza, gente, Marcos Vitor, jogador que pertence à Bahia, não estava sendo utilizado por lá chega em Curitiba nos próximos dias e a gente, óbvio, que tá de plantão aqui pra tentar acompanhar essa chegada do Atlético bora curtir o vídeo, compartilhem, espalhem sininho de alerta, porque se tiver vídeo novo vocês recebem as notificações e vamos se inscrever aqui no canal que tem muita informação do Furacão pra vocês eu volto a qualquer momento, tchau!